...do amor, mas o seu complemento. Quem nunca está só já não conhece mais a si mesmo. E quem não conhece a si mesmo passa a temer o vazio. Na solidão eu pude perceber o amor que chegou despercebido. Na solidão entendi e respeitei o amor que partiu. Na solidão aprendi a sentir o amor verdadeiro. Na solidão aprendi a ser sozinho. Só.